Vamos conversar sobre literatura. E se o tema da nossa conversa é livros, não pode haver cenário melhor do que uma biblioteca. Nós estamos aqui na Biblioteca Pública Luiz Camilo de Oliveira Neto, que se encontra, se localiza na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. É uma biblioteca pública, portanto, ela pertence a todo Itabirano. Cada Itabirano é dono desta biblioteca. Ela está aberta ao público de terça a sexta-feira, das 8 às 19 horas e aos sábados de 9 às 13 horas. Portanto, não funciona às segundas-feiras. É o dia reservado para limpeza e manutenção que livros, todos nós sabemos, têm de ser cuidados com muito carinho e com muito amor. Em 2015, a literatura brasileira comemora os 70 anos de lançamento de um dos livros mais importantes da poesia brasileira. Eu falo de A Rosa do Povo, deste Itabirano ilustre, que a todos nos dá muito orgulho, chamado Carlos Drummond de Andrade. Este livro foi publicado em 1945. 1945 foi o ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. O maior e mais trágico conflito que já houvera na história da humanidade. Milhões de mortos, milhões de desempregados, de pessoas sem rumo, sem orientação, em todo o mundo. E no Brasil, inclusive. Pois neste ano de 1945, Carlos Drummond de Andrade, que tinha então 43 anos de idade, lança um livro que entraria para a história da nossa literatura. No título deste livro, Drummond já resume o seu conteúdo. A rosa simboliza a poesia, o sentimento, o amor, aquilo que um ser humano pode sentir de melhor pelo outro. E o povo? O povo significando a luta pela sobrevivência, o sofrimento das pessoas para ganhar o pão de cada dia. Então, são duas grandes vertentes que se encontram neste livro de Carlos Drummond de Andrade. A poesia e a luta. A sensibilidade e a dureza. O amor e o sofrimento. Então, são estes os dois grandes temas de A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade. Neste livro, há poemas que se tornaram clássicos na literatura brasileira. E, algo muito importante, passados 70 anos, estes poemas continuam atuais. Eles não perderam a atualidade. Continuam nos tocando profundamente a sensibilidade, ou pela beleza do que dizem, ou pela dureza do que dizem. Você tem aqui poemas na Rosa do Povo, como, por exemplo, A Morte do Leiteiro. É um poema narrativo. É quase uma história contada por Drummond. Poderia ser um conto, se fosse em prosa. Mas é um poema, porque são versos. E, interessante, o Drummond, em 1945, mostrava algo que continua a acontecer. É o problema da violência social. É o problema que o estranho desperta, o medo que o estranho desperta, no dono da propriedade. Naquele que acha que tem de zelar pelo que lhe pertence. E, para isso, às vezes, até mata, como Drummond conta neste poema A Morte do Leiteiro. Portanto, leiam A Rosa do Povo. É a maior homenagem que se pode prestar a Carlos Drummond de Andrade, no ano em que se comemoram as sete décadas de lançamento deste livro que engrandece a poesia brasileira. A Morte do Leiteiro. A Morte do Leiteiro. Legenda Adriana Zanotto